E aqui o Bloco dos Malas Tá se aproximando aqui Vem aí uma multidão Pela avenida Doutor José Neves Dá aí em conta com a avenida Raul Soares Então vai pra Praça do Largo Você que tá de fora, como é que você tá vendo a cidade? Tá vendo a cidade bem cuidada? Como é que você vê essa administração atual? Muito bem cuidada, o prefeito tá de parabéns E espero que continue assim, né? Tem que continuar com essa gestão Pra poder ver se a cidade fica ainda melhor De preferência crescendo cada vez mais É o carnaval número um do estado? Ah, é o melhor da região E qual é a nota? É 10 É mais um 10 pra o carnaval de Rio Pomba Carnaval de Rio Pomba é só alegria Como é que é o nome do Fulião? Wagner Ô Wagner, mas o Show do Gal receber você Pra nós foi um orgulho muito grande Um prestígio pra nós Você tá falando que gostou do trabalho? Gostei, muito bom, hein? É? Ué, só de me ver ontem ali Eu falei, caraca, muito bom mesmo Alegria, galera E você? Eu tô chegando lá de Giz de Fora E ó, carnaval igual em Rio Pomba Não tem Muito bom Ó, Giz de Fora é maior que Rio Pomba E não tem o carnaval que tem em Rio Pomba Então galera, vem pra Rio Pomba Não tem carnaval melhor Como é que vocês tão vendo o carnaval do senhor? Tô curtindo bastante, né? É, só alegria? É, lógico Então manda um recado pro Fulião É, mandei, Jardim Nossa, quem não veio pra cá tá perdendo Carnaval de Rio Pomba, melhor da região Valeu, valeu mesmo Carnaval da região Eu queria pedir em casamento a essa menina aqui Então é o seguinte Atenção, atenção a todos vocês que estão nos assistindo Por favor, acompanha aqui Nós estamos com esse casal Que estão aqui na Avenida José Neves E com 5 anos de namoro Eles querem efetivar esse pedido de casamento Eu não sei se é cerveja Se é alegria Mas vamos oficializar Fala pra nós ver como é que é isso Carla, você aceita minha mão em casamento? Sua mão? Não, você tem que pedir a minha mão em casamento Outra vez? Não, filha da mãe Peraí, só um minutinho Vamos recomeçar Galera, é o seguinte Presta atenção É o primeiro casamento deles Eles não tem prática Não tem experiência Olha só É uma coisa difícil Escuta Só pra saber É o primeiro casamento? É Ela não tem experiência É o primeiro casamento Você também é o primeiro? Também é o primeiro Olha só, gente Qualquer erro, qualquer vacilo Vocês perdoam Que é o primeiro casamento Então vamos lá Vamos recomeçar Diga aí Carla, você aceita minha mão em casamento? Aceita Oficializaram o pedido